Ah, deixei tudo bem com vocês. Então, saindo de casa agora e indo à Santa Missa, é isso aí. Hoje, domingão, né, a gente já tem que iniciar o dia pedindo a Deus proteção e sabedoria. E é isso aí. Vamos para a missa comigo? É isso, amados. Eita, a missa já começou. Eu vou atrasada. Já dá para ouvir a missa. Estou chegando já atrasada, meu Deus. Olha, já está no glory, minha gente. Aqui é a rua. E aqui, ó. O justo e filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos por a prova com ofensas e tortura. Qual os nossos atos que desagradam a Deus? Qual a nossa fraqueza que nos distancia de Deus? Porque ele reprime as nossas atos em paz? Ele não concorda com aquilo que a gente faz. Que é a nossa fazer e a nossa fraqueza que nos distancia de Deus? Não, crianças. Não, mas assim, ó. Pois o que eu sinto, o santo, o nome do Senhor e do Senhor. É aqui a nossa feirinha, terminou a missa agora, o povo saindo da igreja. Muita gente, né? Graças a Deus. E aqui, ó, na frente, a feira. Uma feirinha, ó, pequena feira. Algumas bancas. Já houve aqui uma feirinha até mais ou menos, mas agora, agora, tá bem, diminuiu bastante, ó. Bastante, bastante mesmo, ó. É a Max. Ali, a banca do queijo, do bolo, ó. Oi, tudo bom? Indo para casa agora, pois, a missa. É, a Max, indo para casa, né? A missa terminou. E agora, é o momento de ir para casa, fazer as obrigações, cuidar nas coisas. É isso. Subindo a avenida aqui. E aí, amados? Tchau, tchau. E aí, amados? E aí, amados?